E aí, como é que vocês estão? Canal Clã do Estilo Tchani, olha nós e mais uma vez, novela pra macho, o canal que empata foda. Bom, vou tentar ser o mais objetivo possível, tô aqui dentro do nosso escritório, o papo é sério. Duas coisas importantes que eu quero falar hoje, duas muito, mas muito importantes. Uma relacionada ao YouTube, quem tiver repostando vídeo meu aí, você que segue o canal e tudo mais, que acha top, aquela coisa toda ali, beleza, top. Mas se você tiver vídeo meu, copiado do meu canal no seu canal, tira porque vou meter o strike. Por que que eu tô falando nisso? O YouTube com a magnífica sistema de reconhecimento, de não sei o que, friend family, aquela porra toda ali, me deu um strike automático, se é que se fala assim, não sei se pode falar dessa maneira, um strike automático que tirou a minha monetização, dizendo que eu tava recopiando vídeo de terceiros. Eu tenho dois, três vídeos lá que eu tinha colocado no passado, dois, são dois filmes, né, que eu achei legal, coloquei lá. Achei que ia ser eles, não foi eles. Tem, acho que um vídeo de música que eu coloquei, tipo, 10, 12 anos atrás, né, quando eu tinha aberto o canal, quando eu abri o canal, e não era aqueles. Fui entrar no negócio de copyright e tudo mais ali, fui ver o que que era, o porquê, mandei e-mail e tudo mais, obviamente eles não respondem. Fui, tava lá que eu tava, eu tinha um, eu tava, tinha uma senhalação de copyright. Aí eu entro lá dentro, tá lá tipo, quatro páginas, né, uma, duas, três, quatro, quatro, cinco páginas de uma lista de vídeos, de canais, que não, que não é o meu, né, com vídeo meu. Com os meus vídeos. Ou seja, o pessoal pegou o meu vídeo, né, copiou dali, igualzinho que tá, e jogou no canal deles. O YouTube tá reconhecendo que aquele vídeo ali no canal do cara é dele, não é meu. Ou seja, eu tô tomando pau por uma coisa que eu gravei, fiz tudo ali, e tá no canal do outro. Tem canal de cinco inscritos, tem canal de dez inscritos, tem canal de mil inscritos, tem canal, são canais pequenos, abertos muitos anos depois do meu. E o vídeo foi colocado no meu canal, tipo, dez anos atrás, e o cara publicou o vídeo no canal agora, ou seja, um ano atrás, dois anos atrás. E o YouTube reconheceu que o vídeo é dele. Parabéns. E eu tomei um puta de um strike, obviamente, aí o canal, já me falaram que o meu canal tava em shadow ban lá, porque... Você não pode xingar, você não pode falar isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pronto. Já tava daquela maneira lá. Aí já tomo esse strike de monetização, não que os vinte, as vinte libras que eles me dão aí a cada... Três meses aí, vai mudar minha vida, mas a única coisa é que... E quando o canal vem tirado da monetização, você já vai lá no gráfico do canal, você vai ver que a visualização faz só. Porque o sistema reconhece que o seu canal não é útil pra eles e pronto. Joga você lá na caixinha, põe lá na gaveta e tchau. Então, se você tiver, já aviso logo, tira, porque... Vou me ter strike. A outra coisa... Outra coisa que é o papo sério, reto, assim, sem delongas. Tomei a difícil decisão que eu vou parar com a empresa, né? Literalmente, essa semana, no máximo a semana que vem, eu vou estar parando todos os caminhões e tudo. E... Chega. Marigai Logistics e o resto... Fizemos muitas coisas legais, Ucrânia, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e... Empresa e tudo, mas... É... Infelizmente, não vai dar. Por quê? Eu tô, já tô, assim, eu tô num nível de estresse, ou seja, a água com a merda, que eu não deveria falar merda, mas a merda, né? Pip! Tá aqui, cara. Então, assim, eu já perdi muita coisa, ganhei muita coisa, perdi muita coisa, mas o que eu tô perdendo agora é a saúde. Então, não dá, não dá pra continuar, ou seja, eu tô sozinho, né? Porque aqui, tô sozinho, provavelmente eu tenho duas pessoas que eu pago pra me ajudar, mas não tá dando, ou seja, não tá dando. E não durmo de noite, colesterol tá lá em cima, já tô tomando remédio já faz tempo, e não treino baixa. Já tô com diabetes, já tô com o sistema nervoso completamente zoado, ou seja, tem dia que eu tô comendo em casa, e normal, de boa, eu comendo, e de repente a mão começa a ficar assim, cara. Assim que se tiver comida no garfo ou na colher aqui, cai. Às vezes eu pego um copo, né, só pra fazer o teste, eu vejo o copo, o copo tá assim, cara. E é incontrolável, você fica com o negócio, você segura a mão, você treme igual uma vara verde. Fui no médico, o médico olha isso, faz o eletrocardiograma, faz aquela coisa toda, estresse, 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 estresse. Já a cardióloga minha lá da Itália falou assim, se você não cuidar, você não chega nem nos 40. E eu tô com 39 e meio. Ou seja, não é uma boa coisa, cara. Então, perdeu a saúde, perdeu tudo. E eu achava que eu ia conseguir peitar o mundo, né, porque eu sou foda, eu sou todo mundo. Acho que todo mundo tem isso dentro da pessoa, né, ainda mais quando você cria alguma coisa, né, você quer ver o negócio andando, você quer se sentir... Não falo nem honrado, tipo, cara, eu fiz o negócio, deu certo e foi top, ó, né, mérito meu. É aquela coisa, acho que todo mundo, acho que a maioria das pessoas deve ter isso. E eu peitei pandemia, Brexit, né, guerra agora. Ou seja, eu abri a empresa em 2018, metade de 2019, quando fechamos o primeiro ano, a empresa já tava com lucro, tinha fechado o ano com lucro, coisa que eles dizem que é muito difícil aqui, porque, obviamente, o primeiro ano você começa com dívidas, alguma coisa, mas trabalhamos, porque eu já comecei metendo caminhão logo, um, dois, três, e já fui pegando trabalho aqui, ali, no ferro, aqui, não sei o quê. Ou seja, fiz o negócio acontecer rápido, né, e fechamos o primeiro ano no lucro, né. 2019, 2020, veio a pandemia, e eu fiquei, já tinha começado a comprar os primeiros caminhões meus, o nosso aqui, da empresa, veio a pandemia, e eu fiquei com os caminhões parados no pátio por dois meses. Ou seja, aquele ali me abriu um buraco de quase 60 mil que eu tinha perdido, só naquela brincadeira ali. Pega empréstimo isso, aquilo, e pá, vamos, vamos, que vai dar, vai dar certo, né, eu tenho confiança que vai dar certo, papai do céu tá comigo, vai dar certo. Pau pra dentro e vamos de novo. Em 2021, eu tinha recuperado boa parte do dinheiro que eu tinha perdido na pandemia. Aí vem a parte burocrática do Brexit, daquela porra toda ali que aconteceu, que carga pra fora ficou mais complicada, não tinha muito caminhão vindo aqui pra dentro, porque muitas empresas lá de fora não queriam vir mais pra cá. Aí começou aquele problema de problemática, motorista, mecânico, tudo que tinha aqui do pessoal que tinha ido embora na pandemia, não voltaram mais, e o país ficou literalmente sem motorista. Ou seja, o salário que a gente pagava, praticamente eu tava pagando o dobro ou quase o triplo, se você quisesse manter alguém trabalhando pra você. O triplo do salário, o dobro ou o triplo do salário de um dinheiro que você não tava tendo de volta. Ou seja, trabalhando pela mesma tarifa e pagando o dobro pra motorista. A conta não vai bater. Mas você acha que você é foda, você acha que você vai conseguir e vai pra dentro de novo. Pau de novo. Vai dar certo. Vai dar certo. E naquilo ali já começa a problemática de preocupação, isso, aquilo, mas tá firme, cara. Tá firme, eu tô firmando, vai dar certo. Pode que vai dar certo. Por que que não vai dar certo? Pau padrão de novo, no ano passado, famosa guerra, o diesel que saiu de uma libra, foi pra duas libras o litro. Isso aí literalmente, acabou comigo. Ou seja, acho que eu perdi, o ano passado, pelo custo do diesel, acho que foi tipo 130 mil, 140 mil, queimado. 140 mil libras queimados em diesel. Ou seja, um dinheiro que poderia estar no caixa da empresa, um dinheiro que poderia, que era, os meus planos eram, os caminhões eram velhos, eu sei, vão todos ser desquitados o ano que vem. Uma boa parte foi já esse ano, a outra ia ser o ano que vem, ia manter eles, ia renovar a frota toda e colocar caminhos novos. Esse era o meu plano. E infelizmente não deu. Não deu. Da metade do ano passado, o dinheiro todo que tava no caixa da empresa, literalmente sumiu. Pagando caro pra motorista, pagando caro no combustível, não tem mecânico. Os mecânicos bons que tinha, que era a maioria dos estrangeiros, foram embora. Ficaram essas bostas que tem aqui. E eu pagando caro de manutenção, porque não tinha mecânico, praticamente aumentaram os horários, né? O preço da hora do mecânico era 27, 30 libras, passou pra 50, 60, 70, tem quem tá cobrando 70. E sempre naquele motivo, você discutindo com o cliente, o cliente não quer aumentar a tarifa, e você, pra manter contrato, pra manter cliente, pra manter motorista, você vai mantendo um custo alto na esperança que amanhã o sol vai brilhar de novo e você vai sair da lama. Alguém falou pra mim, né, no ano passado, falou assim, no transporte, cara, não tem luz no fundo do túnel. Toma cuidado, porque no transporte não tem luz no fundo do túnel. Caminhão é aquela coisa, ele é praticamente fazer um pacto com o capeta. Literalmente. Eu falo literalmente. Ter caminhão é literalmente você fazer um pacto com o diabo. Por quê? É a famosa coisa, você vai fazer um pacto com um caminhão, o que que é? Você quer ser dinheiro, você quer ser famoso, eu te dou tudo. Tá aqui, pá, toma. Mas tem um preço pra pagar. E quando for vir a conta, o preço é alto. O caminhão é literalmente a mesma idêntica coisa. Você compra ele, ele vai te dar. Mas quando ele vai vir pra te tomar, meu amigo, segura que o pau é feio. Porque ele toma o que ele te deu e mais um pouco. E vai acabar com a sua saúde. É isso que eu aprendi nesses 5 anos de empresa quase. Saúde foi pro saco. Perdi mulher, porque na época dos projetos lá, que eu tava focalizado nisso, porque sou aquele tipo de cara assim, quando eu ponho uma coisa, um projeto que eu quero, eu vou até o fim. O custo de me esfolar todo, mas pra mim vai dar certo. Eu planejei, fiz isso aqui, vai dar certo. E eu vou até o fim. Minha mulher espirocou, foi embora, catou as crianças, levado embora. Acho que eu nunca tinha falado isso no canal, tá aí. Perdi várias coisas. E agora tá aí na saúde. E o caminhão tá me levando, tá me tirando tudo, literalmente tudo. Um mês você fatura bem. O segundo mês você fatura mais ou menos. O terceiro mês ele quebra. O que você fez aqui e aqui, ele vai tirar tudo. Ainda vai faltar pro outro mês é o seguinte. Ele vai de novo, ele vai de novo. Uma coisa dele falava pra mim direto, assim, cara, uso o caminhão pra discada, pra te dar acesso a outras coisas. Não confia no caminhão pra ter uma qualidade de vida boa, isso, aquilo, porque é muito difícil. É muito difícil. Você vai bater de frente com empresas grandes, você vai bater de frente com agenciador de carga, você vai bater de frente com muita coisa que muita empresa pequena é complicado pra sobreviver. É complicado. E tão complicado que eu me encontrei num país onde me deu toda a possibilidade de abrir tudo aquilo que eu quis. Me tomou muita coisa. E ao mesmo tempo, o mesmo país que abriu as portas pra mim pra me fazer tudo aquilo que eu sempre sonhei, é o mesmo país que literalmente me deu uma pancada, uma pacada nas costas que eu tô sangrando até agora. E é isso aí. Não vai. Não dá. Esse caminhão tá rodando ainda e tudo, já conversei com o Jimmy, já falei, né, volta eles pro pátio. O que tiver financiado eu devolvo. O que não tiver, vendo, paga as contas que tiver pra pagar. Eu que consegui pagar bem, eu não consegui pagar, eu não posso fazer nada. Tô com um caminhão lá em Portugal ainda, pra arrumar, que tá fazendo algumas modificações lá, que eu tô vendo se eu mexo em alguns palitinhos pra ver se eu consigo... Alguma coisa eu vou ter que fazer, porque pelo menos pra tirar o pão de cada dia eu vou ter que fazer, né. Então, eu vou ter que me inventar pra fazer alguma coisa. Pra continuar vivendo, né. Não vou falar sobre vivendo. Vamos falar sobre vivendo por um período, porque vai ser pauleira, vai ser pão que negócio, porque, obviamente, fechar uma empresa e tudo comporta muito problema e não é fácil. Admito, é erro meu, porque é erro meu, não de ninguém, não é erro da Inglaterra, não é erro de ninguém. É erro meu, é erro de administração minha mesmo. Não tenho medo de falar nem nada. Aprendi muita coisa, aprendi a conhecer as pessoas e, literalmente, achando que aquela cabeça aqui, querer fazer diferente não funciona, não funciona. Tem uma empresa, seja patrão, vai ser que seja carrasco, seja aquilo que for, mas a empresa tá no top de qualquer coisa e o resto tem que tá embaixo. Essa mentalidade que tem e aquela mentalidade de ser amigo, de ser companheiro, de ser o cara legal, o cara ajudar o funcionário, o cara patência, então ele vai só... Você vai só tomar naquele lugar. É o que vai acontecer. Confiei em muita pessoa. Abrimos a empresa, nós éramos em três, ficamos em dois. Depois, na merda, eu fiquei sozinho. O pessoal foi... Confiei em muita gente. Gente que aparece do nada, fala que, né? Não, você é meu brother, você é meu irmão, você é meu isso, você é meu aquilo. E não é nada, cara. Não é nada. Não é nada. Ninguém é nada seu. Todo mundo queria você por perto. Cara, eu vi você na Ucrânia, eu vi você no Rotary Club, não sei o que. Vem no aniversário aqui, vem ali, vem não sei o que, sua empresa, vão me filmar sua empresa, vão fazer isso, vão fazer aquilo, vão fazer de tudo. Aí, quando você tá num barco que tá afundando, velho, ninguém quer ficar do seu lado. Você liga pras pessoas, ninguém te atende. Ou, se não, começa a dar desculpinha aqui. Não, porque eu tô ocupado, não vai dar, porque isso aqui... Às vezes você liga precisando de ajuda, pessoas que você deu a sua ajuda, e a pessoa não te atende, a pessoa vira as costas. E você vai indo. Você vai indo, você vai puxando uma corda sozinho. Você tá puxando aquela corda, o seu braço tá assim. Do peso que você tá carregando e não tá conseguindo mais. E você vai só pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo. Procura um, procura outro, procura um. Várias pessoas que você estendeu a mão, ajudou e fez tudo, e as pessoas literalmente vão virar as costas pra você e... Ninguém liga pra você mais, ninguém quer saber como é que você tá. Tá bem de saúde? Tá mal de saúde? Poda-se. Ninguém quer saber de nada. E você vai só afundando, você vai só afundando. Mas na sua cabeça, você acha que você consegue, cara. Eu consigo, eu consigo. Por que que eu não consigo? Porra, eu sou foda. Esse foi o meu erro. Esse é meu erro. E a saúde foi pro saco. Tem que tomar água segurando o copo, às vezes, com as duas mãos. De noite, às vezes, você acorda, pula da cama e dá um grito, parecendo que o mundo tá acabando, que ele tá desabando. Você não sabe de onde que nem é isso. Às vezes, você tá sentado e vem aquele monte de coisa ali, você começa a chorar do nada, cara. Você não sabe o porquê. Chorar, literalmente. Você começa a chorar, assim, e você não sabe o porquê. Às vezes, você não quer sair da cama. Você fica deitado lá o tempo todo e não dá vontade de sair da cama. Às vezes, você tá parado aqui, olhando pra lá, assim. Você pensa, caraca, se eu morresse... Às vezes, seria melhor. E vai vir esse tanto de merda, cara. Vai vir esse tanto de coisa. Aí, às vezes, você tá tranquilo, do nada. Você começa, você tá lá jantando, tudo, tudo. E começa, você fica assim. Você fica assim. Você segura o garfo, o copo num lado e o garfo no outro, e você tá assim. E você não sabe o porquê. O que que tá acontecendo comigo, cara? O que que tá acontecendo? Você não sabe o que que tá acontecendo. Porque não acha a resposta. Você vai no médico, o médico fala uma coisa, o outro fala outra, o outro fala outra, o outro fala outra. Você vai isso, você vai naquilo. Aí, no último, uma coisa que me falaram, eu falo assim, cara, vai no psiquiatra. Você tá ficando... Você tá mal. Você tá mal. Outros já me falaram, faz meditação, faz isso, faz aquilo. Evita de ir em psiquiatra, porque uma vez que você vai no psiquiatra, eles vão te dopar com remédio. Porque isso é um estado de estresse alto. De um problema que você tá carregando faz tempo. Toma cuidado. Mas a cabeça sua não fala que você tá mal. Você tá bem. Eu tô tentando, cara. Eu vou conseguir. Eu vou... Porra, o tanto de coisa que eu fiz sozinho. Levantei. Caí. Levantei de novo. Caí. Levantei de novo. Eu vou levantar mais uma vez. Mas o corpo, cara. Naquele fovinho ali pra fazer as contas com você. Não tem vez. Vai fazer reunião com alguém. Imagina você fazer uma reunião com alguém. Conversando sobre o trabalho aqui. Contrato isso aqui. E você tá tremendo na frente da pessoa, cara. Você fica assim, ó. Tem que pedir desculpa. Desculpa um minuto que eu vou no banheiro. E você fica... Você não sabe de onde que vem essa coisa. Às vezes tá em casa. Ou às vezes tá aqui. Ou às vezes tá dirigindo. Parece que tem um elefante que senta no seu peito. Uma coisa horrível. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida. O trem senta aqui em cima de você assim. Parece que o seu pulmão, sei o que. A caixa toráxica, né? Que fala? Vai arrebentar tudo e vai sair do pras costas. Do peso, cara. Um trem mais estranho do mundo. Parece que alguém tá te preençando na prensa. Cara, vai estourar tudo dentro. Uma dor horrível. Um trem estranho. Uma coisa ruim. Ruim. Mas muito ruim. E você fica... E você fica pensando... Cara, que merda é essa, bicho? Que loucura, bicho? O que tá acontecendo comigo? Você pode ligar pras pessoas, né? Todo mundo tem um problema, cara. Todo mundo tem um problema. É o que eu falei em outro vídeo. Eu tenho poucos em volta agora. Muito pouco. Ou seja, daquele tanto de gente. Daquele tanto de coisa. Quando abrimos empresa, estouramos champanhe. Tudo foi aquela festa. E hoje eu tô aqui, sentado sozinho. Fazendo conta comigo mesmo. Fazendo conta com a minha saúde, que já foi. Fazendo conta da empresa pra pagar. Sem saber o que eu vou fazer lá depois. Não procurando mecânico. Não tem mecânico. Você paga o rio de dinheiro, o caminhão tá quebrando. Você sai da oficina de uma coisa que você acabou de arrumar. E ele põe na estrada. Chega ali na frente com o meu quebra. Você vai discutir com o mecânico. Não vou pagar fatura. Cara, eu vou te meter um advogado. E você tá com o motorista lá no meio da estrada. Lá com a espelha ligada. Faz assim, cara, para. Não. O cara toca, puxa o caminhão pro pátio. Funde o motor. Foda-se. Porque ele sai daqui, vai pra outra empresa ali. Vai estourar o caminhão da outra empresa. E é assim. Pacto com o diabo. Ele vai te levar tudo. Fazer contrato com o caminhão, meu amigo. Prepara, porque é o sonho de muitos, né? Ter empresa, ter o próprio negócio e tudo. E o caminhão, ele é foda. Eu aprendi agora. Eu aprendi na minha pele. O caminhão, ele é foda. Ele vai te dar uma falsa... Uma falsa ilusão. Não todos, sem generalizar. Ele vai te dar uma falsa ilusão de bem-estar. Tudo. Mas quando ele for vir pra te tirar, ele vai te tirar o que ele te deu e mais um pouco. E o resto ainda vai te levar à saúde. Esse é o caminhão. E eu, infelizmente, eu não tive nem tempo de estabilizar e sair dessa... Eu queria abrir uma mecânica. Eu queria pegar um pátio. Eu tinha muito projeto na minha cabeça. Trocar frota, pegar uma frota nova. E fazer o negócio acontecer. Eu não tive esse tempo. Infelizmente, eu não tive esse tempo. Ou seja, minha saúde foi pro saco antes. E eu passei por três eventos num mundo que não me ajudou, né? Porque não me ajudou. Então... É foda. E nada. E eu sentado em casa hoje mesmo, passando mal e suando, cara. E suando, e suando, e suando, e suando, e suando, aquela coisa estranha. E eu falei assim, bicho, eu tenho que parar. Não dá. Não dá. Vou ter que parar. Fecha tudo e... Para. Porque... Senão eu vou acabar... Vai acabar acontecendo igual a cardióloga falou. Você não vai chegar nem nos seus 40. E se isso é ataque de coração, de infarto, não sei o que. Que diabo que é? Que eles põem, que eles filmam você aqui e falam... Não, parece que tá... Você tem que estar cheio de placa, né? Então as placas aqui, a carota da sua aqui tá completamente obstruída. Mas toma um remedinho que passa, né? Você faz o exame de novo e o tempo tá tudo zoado, velho. Tá cheio. Se aparecer uns asteriscos assim, é porque não tá bom. Aí você pega o negócio, tá cheio de asteriscos, cara. Você fala assim, caraca, velho. Eu tô tomando remédio, eu tô isso, eu tô aquilo. Tô indo à academia, tô evitando dirigir de noite. Eu tô tentando fazer e o treino não tá bom, cara. Porque o outro lado, ele tá te sugando, cara. Você tá tentando um lado e o outro, ele tá te sugando. Ele tá te tirando energia. Ele tá te... Ele tá te detonando, literalmente. É paulado em cima de paulado. E é isso aí. Essa semana, trazer todo mundo de volta pro pátio. Como eu falei, vender o que tem pra vender. Tirar o que tem pra tirar. Agradecer quem tem que agradecer. Mandar tomar no cu quem tem que mandar tomar no cu. E... É isso. Não tem muito o que... O que fazer. A saúde é importante. Você que tá tentando entrar, tentando... Ah, eu quero fazer também. O cara conseguiu, eu vou conseguir também. Toma muito cuidado. Toma muito cuidado e não entra com aquela cabeça de ser o diferentão. Porque... Eu vi até no YouTube um cara falando. No mundo dos negócios, não tem esse negócio de ser o cara legal. O cara... Você tem que ser o cara ruim. Você tem que ser o cara que tá ali pelo dinheiro mesmo. Você quer fazer um business? Você quer fazer um negócio? Você... Porque quem vai abrir uma atividade, qualquer tipo de business, qualquer tipo de coisa, é pelo lucro. Então, cara, o foco seu é o lucro. É o dinheiro. Você tá lá por causa do dinheiro. E o resto, não. Você vai ter que passar por cima mesmo. Porque a primeira possibilidade... Eu falo por experiência minha. A primeira possibilidade... Eles vão passar em cima de você. Que seja o outro cliente. Que seja um funcionário. Que seja um fornecedor. O que seja. O que seja. Que o dinheiro, ele corrompe. O dinheiro, ele vai... Ele corrompe o que for. Parente. Ele vai corromper amiga. Vai corromper o que for. E se precisar, o cara te atropela mesmo. Vai passar por cima de você e vai te fuder. Vai te deixar ali. E quando você tá ali, ninguém vai vir pra te pegar. Porque você tá na merda, velho. Quem é que quer ficar no lado de alguém que tá na merda? Ninguém. Se você tá lá em cima, bom, cheio da grana, tá cheio de gente. Mas tá todo mundo ali, cheio de gente em volta de você. A falsidade você vê em volta. Querendo arrancar uma lasquinha de alguma coisa. Quando alguém consegue, te bota lá pra baixo. Aí todo mundo que tava aqui fazia... Poxa. Soma. E você vai ficar lá sozinho. Eu agora tô aqui. Só. Só e tendo que fazer conta com um monte de merda quebrada e a saúde que foi pro saco. Volto a dizer. Erro meu. Porque foi literalmente... Foi erro meu. Erro de administração minha. Erro de querer ser o foda. Erro de querer ser o superman. Que eu vou bater de frente com a crise mundial, cara. Eu vou ser o grande. Eu vou ser o cara que vai conseguir renascer da cinza do meio de uma pandemia. De uma guerra. De um isso. De um Brexit. Que é. Foda-se. Eu sou o cara. É um erro. Não vale. Você não consegue. Você não consegue abraçar o mundo sozinho. Ninguém consegue. O cara tem que sentar e admitir os próprios limites. Que todo mundo tem um limite. Eu cheguei no meu. Cara, o limite é esse, bicho. Não tenta passar, não. Porque você vai até conseguir passar. Mas por quanto tempo? Quanto é que você vai segurar as pontas do lado de lá? Às vezes você consegue. A cabeça. O corpo não aguenta. Mentalmente você vai conseguir. Você acha que você vai conseguir. Mas o corpo você vai padecer. Aí você vai travar. Às vezes você não consegue mentalmente. Mas o cara tá cheio de força. Ou seja, alguma coisa vai te espremer. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Não é fácil. Porque não é fácil. Aqueles que tem a sorte de fazer aquela estrutura boa. E ter gente boa do lado e tudo ali. Talvez eu, na minha experiência, errei. Tipo, eu errei. E tenho que acarcar as consequências sozinho. Não posso dar culpa pra ninguém. Foi erro meu. Administração minha não foi boa. Às vezes eu fiz alguma coisa de errado. Não sei. Porque agora, tipo assim, fica me tentando achar. Achar o erro pra consertar. Pra melhorar. Mas você não tem mais tempo. Você tá de um lado. Olhando pro outro. E a saúde tá te cobrando. E o outro tá te cobrando. E você fica. Caraca, velho. E agora? Tá melhor parar. Semana que vem eu vou lá no... Vou voltar lá em Portugal pra pegar aquele caminho de lá. Final de agosto. A gente vai fazer o carnaval lá em Londres, né? Vai ter o carnaval que é lá de Notting Hill. Eu vou puxar lá o negócio do... Acho que é o Cardinal Osbral que vai cantar lá, né? Não sei direito, mas... Não sei quem que vai ser o cantor mesmo ali, mas... O ano passado eu puxei com os jamaicanos lá. Esse ano, né? A gente fechou através do Carlinho ali. O presentinho da Scania, abraço pra ele. Esse pessoal que é brasileiro, né? Lá do Salvador lá. Então vai puxar um... Praticamente um trio elétrico, tipo, ele fez o brasileiro mesmo lá no carnaval. Quem estiver por lá e vê o caminhão e tudo, passa lá pra dar aquele alô. O abracei pro pessoal de Portugal. Eu tinha colocado um post lá no Facebook lá. Tipo, agradecendo que... Quando eu desci com o caminhão pra lá, foi muitos que buzinou, bateu o farol, isso, aquilo. E nos lugares que eu tava parado lá, o pessoal, né? Parou, eu tava parado lá perto do Maia, né? Acho que é Maia, chama o lugar lá. Perto do Porto ali. Depois, Matosinhos. O caminhão tá ali naquela região ali. E o pessoal foi lá e cumprimentou e tudo. Eu vi que o pessoal passava, batia o farol e depois eles voltavam com o carro. Tipo, a maioria é portugueses, né? Porque a maioria lá eram portugueses. Então, abracei pessoal lá de Portugal lá. Que foi show de bola. O pessoal foi super gentil. Até por tirar dois minutos pra ir lá cumprimentar ou trocar uma ideia, alguma coisa. Então, sim. Valeu mesmo. E semana que vem eu vou lá buscar ele. E fim do mês, fim de agosto, daqui a 30 dias, né? Mais ou menos. A gente vai fazer esse carnaval lá no centro de Londres. Pra quem estiver por aí. É nóis. Beijo na bunda, galera. Até a próxima. Fum bom. Tchau. 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 Obrigado.